Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver visualizando esse super vídeo aqui no seu super canal do YouTube, para você que não me conhece ainda, eu sou o Johnny Cigano e esse aqui é o nosso super canal de informações, JC Fofoca dos Famosos, porque aqui a gente aumenta, mas aqui ninguém inventa, gente, olha só, trouxe aí um babado fortíssimo para você, mais um aí dos centenas, das dezenas, das milhares aí de bafões de Graciele Lacerda, é, querendo ser a dona da Fazenda é o Amor, mais uma vez, gente, como todo mundo sabe, o Zezé de Camargo deixou aí a sua amada Amusa Fittes, lá na Fazenda é o Amor, juntamente com Catita e Maílson, meu Deus do céu, meus únicos dois amigos. Então, gente, o Zezé deixou aí a Graciele Lacerda na Fazenda é o Amor, lá em Goiânia, enquanto ele foi realizar um show no Mato Grosso, é, e Graciele Lacerda deu todo aquele show, é, criou toda aquela confusão lá de choradeira, é, chorou lágrimas de crocodilo, enquanto o seu amado estava entrando na sua caminhoneta rumo a Cuiabá, é, só que depois aí de toda aquele armação, depois de toda aquela cena de teatro da Graciele Lacerda, ela foi mais uma vez fazer provocações com os filhos do Zezé de Camargo, gente, todo mundo sabe que da última vez que a Camila Camargo esteve na Fazenda, as duas quase saíram nos cabelos uma da outra, é, gente, segundo informações, a Camila não aceitou aí uma provocação da Graciele Lacerda no dia em que ela esteve na Fazenda, e que foi embora antes do esperado, antes do dia, antes da hora, meu Deus, como que o Johnny sabe de todas essas coisas, meu Deus do céu, será que a Tita que está passando isso para ele, será a Maílson que está passando isso para ele, meu Deus do céu, babei, então meu povo, olha só, ela não se fez por vencida, é, e na saída do Zezé de Camargo, indo para Cuiabá, ela ficou na Fazenda e gravou, é, gravou um post, escreveu nas suas redes sociais que o Zezé de Camargo estava indo para um show e que ela estava na Fazenda e que a Fazenda era a dela, gente, olha só que mulher diabólica, ela não dorme no ponto, ela não dorme de touca e ela quer de qualquer jeito fazer a briga do Zezé com os filhos, isso, provocando primeiramente o ciúme, é, por causa da Fazenda, e depois, com certeza, o que ela almeja, o que ela sonha, o que ela quer, é que na verdade o Zezé entre em confusão com os próprios filhos, vou colar o vídeo para vocês aí, não dizer que eu estou mentindo, e daqui a pouco eu volto com muito mais para você, aqui no JC, no Toca dos Famosos, aproveita e já curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e parentes, e daqui a pouquinho eu volto com muito mais, beijinhos de luz, e daqui a pouco eu volto, meu povo. Após Zezé de Camargo, sair da Fazenda é o amor para fazer uma viagem a trabalho, acredite se quiser, Graciele teria provocado os filhos de Zezé e dito que a Fazenda é dela, Graciele Lacerda teria voltado a provocar fãs e filhos Camargo, em uma rede social dizendo que depois que Zezé de Camargo saiu da Fazenda para realizar um show no Mato Grosso, a Fazenda era dela, todos sabem que no mês de julho Graciele Lacerda e Camila Camargo tiveram desentendimento na Fazenda, tanto que Camila não quis fazer a festa do filho dela na Fazenda é o amor, enquanto Graciele estivesse lá. O clima está tenso e diversos fãs estão pedindo que os filhos vão até a Fazenda e digam para Graciele que ela não tem direito a nada, enquanto os filhos até o momento permanecem sem dar nenhum comunicado sobre o assunto. E aí, o que você achou da atitude da Graciele? Tudo isso foi apenas uma brincadeira, brincadeira? Ou ela de fato provocou os filhos Camargo? Digita a sua opinião aqui nos comentários.